E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício, e o que tem no mês de abril? É mês de aniversário do Aftermath. E o que significa isso, Fabrício? Significa que vai ter vídeo todos os dias aqui no canal. Do dia 1º de abril ao dia 30, é vídeo todo dia. Essa é uma forma que o Aftermath encontrou para agradecer a você, que acompanha a gente nesses 4 anos. E, infelizmente, nesse momento que o mundo passa, eu vou tentar, ao máximo possível, na criação de conteúdo diário, tentar acalentar o seu coração, criar conteúdo diário sobre o Jorge Tabuleiro para que você possa curtir aí na sua quarentena. E lembrando, para você não sair de casa enquanto a situação não estiver controlada. Eu quero agradecer os apoiadores do Aftermath e todos os nossos patrocinadores que acreditaram na gente durante esses 4 anos e continuam acreditando e fomentando a criação de conteúdo do Aftermath. Então, antes de começar o vídeo, já dá aquele joinha, dá confiança e compartilha para ajudar na divulgação. Se você é novo aqui, já se inscreva que dá uma moral absurda para a gente. Segue para o vídeo, beijão, forte abraço aí nesse momento complicado do mundo. Até mais! Só vamos. Meu irmão, os servidores estavam fora, maluco, daqui. Eu vi, eu vi a notícia ali, logo que a gente entra. Uma escola. Qual é a escola? Onde que eu escolho a escola? Ah, beleza, tem aqui a marcaçãozinha dela. Pô, o primeiro cara do ranking de Tascalé é um brasileiro. Já desse gato. É, mano. É verdade. Bem, escolhi a casa. Você escolhe agora a casa para você aí. E aí, cadê o bichinho? Você sabe quais são, né? A verde é aquela dos elfos, que se movimentam rápido. Acho que foi a que eu joguei da última vez que a gente jogou. Onde que tá a escolha de escola aqui? É, tem uns marcadores no meio do tabuleiro, tá vendo? Ah, porra. É, eu também demorei um monte de pó para ver, esqueci de avisar, foi mal. Acho que eu joguei com a branca da última vez, não foi? Foi, foi a do gelo, não foi isso? Acho que foi. É, Everfrost. Sei. Vamos no caso de novo, pronto. Claro. Então vamos embora. Eita, mano. Nesse modo de jogo é porrada, né? É, aí é porrada. Quem matar mais do outro ganha. Não vai ter os objetivos. Vamos lá. Calma aí, que a minha parada fica em cima do tabuleiro. Ninguém vai conseguir ver nada. Agora eu mudei. Então agora sou eu. Você deve jogar uma peça. Vou selecionar uma carta. Beleza. Quais são as cartas que eu tenho. Vamos lá. Vamos lá. Vou botar a peça aqui. Vou botar a peça aqui. Vamos lá. Vou botar a peça aqui. Vou botar a peça aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vá lá. Sou eu. Parapã. 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 Tá aqui Uptiz Combat Moves Se você estiver vendo a live Tu vai me quebrar Tu já sabe minhas cartas Mas eu não tô vendo a live não Pode deixar Até porque senão ia ficar dando eco aqui no meu ouvido Vai ficar maluco mesmo Vá lá Você ainda pode fazer Ah, isso Tá, tá, tá Tá, tá, tá Eu vou... Vai. Eu vou... 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 Eu não posso atacar agora não, né? Só na primeira... Não, só se você tiver uma ação de combate. Entendi. Um movimento de combate. Que é o que ele bota de combate. Não, só se você tiver... Eu vou... Tchau. 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 Me quebrou, Fabrício. Cara, como a gente se colou ali, aí eu consegui fazer essa parada, quase que tu me quebra. Tu botou a pecinha branca no lugar que tinha que ser, que senão tu me quebrava. Se liga sempre na carta da Intervenção Divina lá, né, que te dá um bônuszinho. Atira aí, hein. Alô! Eita, caraca. Sumou pessoas. É, sumou pessoas. Outro Rafael. Caraca, tem o Rafael pra caralho aqui, hein. Anos 80, pessoal. E aí, Rafa, beleza, cara? Tranquilo. Já tão aí no BGA? Tão, tão, tão. Tão jogando a parte de taxa escalar aqui. Boa. E aí, Rafa, beleza? Já deu uns tiros hoje, Fabrício? Vão lá. Daqui a pouco vai entrar um outro brother meu que ele quer jogar um joelhinho de tabuleiro. Mas a gente pode encerrar a noite jogando Call of Duty, cara. Que ele também tem que cortar lá. É um palco fácil, filho. O jogo é absurdo. Já fecha o squad de três e só vai. E aí, Rafa, beleza? Beleza. Deixa eu botar uma peça aqui. É, Fabrício, acho que hoje não vai dar pra mim, não, hein. Que eu já tava me esquecendo, valeu. Cara, na verdade, não dá falta muito pra acabar. Você pode usar os poderzinhos aí na virtude elemental e passar o Cirol. É, eu sei. Mas eu não consigo jogar. Aquele modo que a gente jogou da última vez, eu sou muito ruim. Vem jogando aí, eu vou arrumar aqui a mesa enquanto isso. Vocês estão terminando a partida. Vou botar o tampo aqui na mesa. Falou, valeu, Rafa. Aí, cara, eu sou muito perdido naquele lance dos objetivos. Muito perdido. Você ainda pode invocar uma intervenção divina. Não, eu tava vendo o lance aqui, que eu tava vendo o Rafael aqui pra botar ele. Mas ele mutou lá o microfone dele. Fala. Ai, vamos ver o que eu consigo fazer aqui agora, peraí. Ô, Rafa, vai pra outra sala enquanto tu bota a parada. Oi? Vai pra outra sala enquanto tu bota a parada, que tá dando ruído aqui. Tá, cara. Valeu? Depois tu vai. Vai lá. Tchau. Ô, droada. Tchau. Tchau. E mais uma vez, eu vou tomar uma dor na cabeça. Tem que ser adjacente ao verde. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Rafael, Rafael, Rafael. Caraca, mano. Tá ele. Voltarei. Cara, quando vai entrar esse verde? O problema é que tem que... Ó, perdão, perdão, perdão. Tem que ter uns lendários aqui. Pra botar esse lendário aqui vai ficar meio tenso. E o verde não vai me ajudar muito aonde... O ventilador não rolou, não. Aí, eu venho... Vou por aqui. Por outro aqui. Vai lá. Você ainda tem mais uma peça ou uma carta? Eu vou... Vou fechar três, vou fechar isso. O som tá de boa, pessoal? Tá. Beleza. Eu tô achando estranho porque... O2 está onde eu te move. Tá. Vai. Toma na cabeça. Eu vou... Tchau. Olha a vida, olha o azar. A pessoa que está assistindo aí, deu uma travada agora forte aí. Todo mundo que está streamando está tendo problema com conexão, cara. Aqui a minha transmissão está dizendo que está tudo tranquilo. Só que eu vi que deu uma travadinha. Patrick, isso aqui é um jogo como se fosse um gamão. As cartas que estão aqui na minha mão, elas possuem um pattern para ser feito. Quando eu consigo cumprir esse pattern, eu ativo elas, entendeu? E tem uma hierarquia. Um machadinho é um soldado normal. Dois machadinhos, o cara é tipo um herói. E é aquilo, espadinha com espadinha você mata. Espadinha não mata duas espadinhas, entendeu? Nos movimentos de combate. Aí tem que tentar colocar as peças e movimentar para tentar matar o maluquinho. Esse modo é porrada de bomba entre a galera. Só que tem um modo que você cumpre objetivos. Que o Rafael passou o serão da última vez que a gente jogou. Porque eu fico perdidaço nele. Eu não consigo jogar. Em compensação, hoje você está passando o serói porque eu não consigo fazer um pattern decente. Fiquei treinando, porra. Botei no espelho lá e fiquei treinando. Fiquei treinando. Eu vou... Aqui. E agora eu posso fazer um leap em qualquer lugar do trabalho para a bolheira. Onde que eu vou fazer esse leap? Eu tenho que me preocupar com a paradinha que você fica aqui. Como se fosse minha. Eu tenho que adicionar vocês aqui. No board game area, né? É. É, se você conseguir adicionar aí, já ir procurando. Procura lá, Fabricio Aftermath. Alguma abinha para eu procurar. Ih, caraca, sou eu. Ainda você. Ainda sou eu, estou perdendo tempo. Caraca, eu esqueço dessa porra. Vai, botei a peça. Você não tem peça restante. Eu devo pagar uma carta? Pegar uma carta. Pega uma carta, pô. Como é que eu pego uma carta? Eu não estou entendendo. Você não possui peças e deve pegar uma. Tá. Ah, beleza. Tenho que tirar uma peça daqui. Beleza. Espera aí. Tá. Quando acabar as peças, eu tenho que tirar e colocar em outro lugar. Eu nunca passei por isso no jogo normal. Aqui é o problema. No jogo físico, eu nunca passei por isso. Vamos lá. Vamos ver uma peça. Muito bem. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui agora. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui agora. Boa noite, Igor. Tamo junto. Caraca. Monta o pattern e não consigo botar a criatura onde eu quero. Porra. Não consigo botar a criatura onde eu quero. Não consigo botar a criatura onde eu quero. não consigo botar a criatura onde eu quero. Vou botar aqui E faço essa aqui Não, filho Ah, tá Dá pra fazer, só não tem peça Beleza Eita Eu ganhei uma ação O que aconteceu? Eu fiz um Lzinho ali E o cara explode em volta E se eu matar pelo menos dois Eu ganho uma ação extra Que é o que aconteceu Alguém anotou a placa aí? Porque eu não vi o caminhão vindo Eu tremei, cara Tô há dois meses aí sonhando com essa porra Tu me bagunçou Agora se prepara aí A vingança nunca é plena Matar alma e envenena Já dizia o seu madrugue Porra nenhuma Ainda vai entrar o elemental agora Pra ficar legal Só porque eu queria fazer isso E não consegui Agora é o elemental Olha, você tem um turno extra Que legal Ah, é o turno? Eu pensei que era uma ação extra, cara Caraca, que roubado Take an extra turn É isso aí Tá aqui Mesmo se o final do jogo já for trigado Que isso Porra, tem um spatter, né? Tem um cara aqui Que é o clã dos homens de machado Que o bagulho tem que estar de um lado O cara tem que estar do outro Tu bate no meio e acerta do lado Caraca, mas fazer esse spatter, né? Puta que pariu É bizarro É muito bizarro Aqueles dos elfos que eu joguei contigo da última vez Caraca, é um spatter, né? Na diagonal, inclinado e tal Porra, maluco, não dá Aí quebra firme Eu tô tentando montar uma Weaver de gelo aqui Desde a primeira rodada eu não consigo Quando eu tô pra fazer o negócio Aí mata meus bichos Ah, não vale Irmão, eu fiquei sem dormir em causa de você, cara Ah, mentira Agora é o truco Não é tia essa, rapaz Então tranquilo Eu vou Eu acho que não tem muito o que fazer, não Eu tenho zero peças Não tem como colocar peças Então eu tenho que resolver Ortogonal, né? Ortogonal Isso aqui E nação livre E aí Tem como attracted E aí E aí E aí Respira Tu também já tem condições aí pra usar a carta divina aí pra ela te dar uma moral As cartas divinas, a carta cinzinha que te dá um bom Eu tô usando Tá usando? Ah, eu não vi isso O pior é que eu não tô usando Ha, 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 ha Só pra não dizer que eu não ganhei nada Maltrata Deixa eu só mandar um áudio aqui pro brother meu Guilherme, se tu estiver me ouvindo, é que ele tá aqui no canal e não tá funcionando Ó, vai nas propriedades, lá na configuração O Discord não reconhece alguns microfones direto Você vai ter que ir lá na configuração do Discord e ativar o teu microfone Eu tenho que fazer isso comigo, é que o microfone custa uma fortuna Mas aí no Discord você tem que chegar lá e configurar para a gente Putz grima E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então é aqui, e esse entra aqui. Oh porra! Eu não vou escolher mais espaço nenhum, ele vai ficar parado exatamente aí. Oh porra! E aí E aí E aí E aí E aí O que eu tô achando estranho é que você não tá usando os poderes, tem alguma limitação dos poderes aí? Que são as ativações do Gil E aqui Na verdade Não tá aparecendo, quando aparece ali o que eu posso usar eu uso E tem um condicionante dependendo das cartas, não é isso? É, acho que é Aqui Aqui E aí 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 E isso aqui é uma boa né, bota uma aqui, e a gente joga isso aqui. Caraca, maluco. E ainda mata os meus. Foi uma boa troca. Tô vendo, só pra mim foi não. Se prepara, vai treinar que a gente depois faz a forra, pô. Faz a melhor de três, pô. Eu posso escolher o outro modo? Pode escolher, vai ganhar, rapaz. Atira no Paroimpa. A gente jogou no teu modo, joguei no meu modo e depois a gente sorteia. Tachicalar, mamar, pode ser outra parada aí, Rodrigo. E qual é? Aí ele botou Tachicalar. Escreveu errado. É o corretor né, Tachicalar é esse mesmo cara. Eu tô jogando com os maluquinhos ignorantes. E o Rafael tá jogando com o pessoal do gelo. Eu tô jogando com as pazes como eu tô jogando e eu tô jogando com o cara... Ah, essa é uma área de combate. Ah, essa é uma área de combate. Você já jogou o Tachicalá, Rodrigo? Jogou ele fisicamente? Conhece ele? Tem umas cartas que tu fica até com medo de usar porque é difícil pra cacete. Porque tem uma que eu uso e aí eu posso contar com as suas peças para fazer outra. Eu falei, caraca, vai se perder. Trazer o dragão. Hum. Hum. Ah, peraí, tem mais um bico. Porrada. Eu vou jogar aqui. Fuuu. Fuuu. Acabou. Agora acabou o turno. Ó vida, ó azar. Valeu aí pelo sub. Sub não pelo follow. KVNXD. Valeu, meu pai. Gente, pode fazer o tiratema sem escolher a facção. O jogo vai escolher pra você. Essa é a boa também. Aí, maluco. O pior, cara, é que eu já joguei mais essa versão digital do que minha versão física. Isso tá me deixando meio mal. O caraca. O caraca. Deixa eu contar. Nada vai fazer isso não. Eu vou jogar uma peça ou selecionar uma carta. O último rodada. Cara, tem umas cartas Que me dá até dor de cabeça de pensar Com esse monte de peça na mesa O teu deve ter um monte de pata Ele tá tudo juntinho ali no meio O meu que tá tudo espalhado Puxa, que perda Não, não dá pra fazer Vou botar aqui E o logo entra aqui Ele pode fazer 3 combates novos Vou atacar Limpou a mesa Na verdade, pra ganhar 3 combates novos Ele tinha que nascer num vermelho, num verde O primeiro do ranking é um brasileiro O segundo é um grego O terceiro é um italiano O quarto é um bielo russo E o quinto é um canadense Primeira vitória Show Primeira vitória Humilde Vou dar um joinha aqui É o troco, mano Pô, tu bagunçou lá Bem, deixa eu voltar aqui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau